Olha, Pedro, eu acho que já me machucou mais antigamente, né? Esse fato, esse rótulo que me colocaram. E eu acredito que tenha sido apenas um episódio, que foi o episódio contra o Chile. A situação dos pênaltis, a situação da emoção, do choro. E a partir daquele momento, as pessoas quiseram de alguma forma me rotular de uma pessoa fraca, de uma pessoa mentalmente abalada, que tinha dificuldade de liderança. Enfim, então, esse rótulo foi pegando as pessoas que, no meu modo de ver, olhando as pessoas falando, iam acreditando. E essas pessoas que, teoricamente, falaram, por vezes, elas não acham, não pensam que elas formam opinião, opinião do povo em si. E eu acho que o momento foi esse. E logo que eu voltei para o Paris, teve um pouco desse zunzum também, logo após a minha volta. Porque os jornalistas franceses pegavam tudo que era falado no Brasil. Depois de algum tempo, pararam, enfim. Mas na Europa em si, com certeza, é totalmente diferente do que é no Brasil. Eu não sei por que se nós brasileiros, por vezes, o quintal do vizinho é sempre mais verde do que o nosso. Os jogadores de fora são sempre melhores do que os nossos. Eu tenho uma grande dificuldade de entender. Porém, cada um age da sua maneira, cada um tem o seu pensamento. A gente procura respeitar de todas as maneiras, mas tem hora que dói. Porque já passa para o pessoal, não para o profissional. Porque se fosse para o profissional, de tudo que eu fiz nesses 15 anos, 13 anos, se não me engano, de seleção, se eu tive um ou dois erros, vai, até três erros direcionados em gols adversários, Eu acho que seria coisa a serem faladas, né? E eu acho que não é o que acontece. Então, eu fiquei marcado por um episódio que isso, com certeza, quando eu entro para jogar uma partida, principalmente no Brasil, alguns torcedores, por terem acreditado lá atrás, começam a avaiar ou pedir a minha saída, enfim. Mas eu acho que isso é válido, porque me fortalece, sabe? Me dá gana, me dá uma motivação de mostrar quem realmente eu sou e não aquilo que as pessoas acham que eu sou. Olha, quem me conhece sabe do que eu vou falar, porque fora de campo eu sou bastante tímido, tenho realmente dificuldade de fazer amizades novas, fico meio retraído, enfim. Sou um cara meio caladão na minha e dentro de campo é completamente ao contrário. Eu falo bastante, eu organizo bastante, eu chamo atenção muitas vezes, enfim. Então, de repente, por esse lado, não falastrão, né? Mas positivamente, dizendo que o termo de liderança é você se relacionar bem dentro de campo, você chamar atenção para as situações que estão acontecendo, enfim. Eu acho que esse é o meu lado capitão de ser, né? De repente, tem outros com a qualidade técnica que te fazem ser um capitão, né? Outros fora de campo têm uma relação melhor com os dirigentes, que têm uma relação mais aberta, enfim. Mas eu acho que a minha requer tudo aquilo que eu faço dentro de campo. Acredito que além da minha qualidade técnica, a minha leitura de jogo, mas sim a minha inteligência, vamos dizer assim, para ajudar os meus companheiros em momentos de dificuldade, pode ser. É pegar o perfil Thiago Silva de ser, né? Eu acho que é a primeira coisa a ser feita. E depois, automaticamente, pegar um pouquinho de cada treinador. Porque eu tive um aprendizado muito grande na minha chegada na Itália com o Tielotti, depois, consequentemente, com o Alegre. Mas antes de chegar até aí, eu tive treinadores no Brasil que, para mim, foram importantes. O próprio Renato Gaúcho, na nossa trajetória na Copa do Brasil e Libertadores. O Oswaldo de Oliveira, o Kuka, enfim. Esses caras, por mais que, assim, na cabeça deles eles não saibam, mas eles me ajudaram muito. Me ajudaram muito. Porque, a partir do momento que você começa a jogar por um time que tem uma grande história, uma grande tradição, você precisa dar resultado. E se eu tive o resultado que eu tive no Fluminense, foi por causa desses treinadores. E, logo após, cheguei no Mila e tive um aprendizado da escola italiana, que, no meu modo de ver, é a melhor para um defensor. E eu tive um aprendizado muito grande com o Tielotti, depois, consequentemente, com o Alegre. E aí, agora, com o Tite na seleção, com o Tuchel, que tem uma visão ofensiva muito clara do que ele quer. E as coisas que ele prepara para o jogo, não importa qual adversário, dá sempre certo. Enfim, a gente pode, por vezes, não ganhar os jogos, mas a ideia daquilo que nós preparamos durante o treinamento, nos jogos, ela funciona. Depois, é claro que nós, jogadores, também somos humanos e fazemos erros que, de repente, acaba que a gente não consegue concluir da maneira com que foi treinado. Mas, assim, cada um com a sua personalidade. O Tite, muito parecido com o Antielotti. O Alegre, vamos dizer, um pouco único. E o Tuchel, uma forma ofensiva de jogar diferenciada. Olha, eu posso te dizer que foi um dos principais que me impactou, assim, na forma de pensar o futebol, né? Como teve a revolução do Pepe Guardiola na época de Barcelona, enfim. E eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Guardiola, mas tive a grande oportunidade e um grande prazer de trabalhar com o Tuchel. E, com certeza, essa dupla aí, eu acho que mereceu, acima de tudo, ser campeão da forma que foi pelo Chelsea. Eu acredito que o Tite não precisa vir para a Europa para desempenhar um bom trabalho na seleção brasileira. Os treinadores aqui de fora, teoricamente, também não precisam vir para o Brasil para fazer um grande trabalho, sabe? Ele é um cara diferenciado de tudo. De tudo que eu já vivi. É um cara que... Você pode falar tudo, qualquer coisa contra o Tite, mas a parte da lealdade dele, isso eu acho que ninguém pode tocar. Ele é um cara muito leal com as suas ideias, com os seus comandados, enfim. É um cara muito respeitoso, ao mesmo tempo, solta umas brincadeiras de vez em quando. Enfim, nos treinamentos, eu vou te ser bem sincero, eu não sinto falta nada no trabalho dele que eu não faça aqui fora. Então, as pessoas gostam de fazer muita comparação por que treinadores brasileiros não vêm para a Europa. Eu acho que, por vezes, é falta de oportunidade, por vezes é falta de, de repente, aqueles que vieram não deram muito certo e aí as pessoas aqui fora ficam com o pé atrás. Mas eu vou ser sincero, do fundo do meu coração, o Tite não precisa vir para a Europa para mostrar que é um dos melhores do mundo. O Neymar é um caso à parte, né? O Neymar é um... Apesar dessa relação que a gente tem, de ter jogado muito tempo junto, a gente foi criando, na verdade, uma relação muito legal, como se eu fosse o irmão mais velho dele, sabe? E a gente troca várias ideias. E por mais que as pessoas acham que sempre os jogadores mais experientes ensinam muito, mas, ao mesmo tempo, a gente aprende muito com os mais jovens. E por mais que ele não tenha essa consciência, mas ele também me ensina muito. E eu troco ideias com ele, não sou necessariamente um coach dele, mas a gente troca ideias porque eu acho que o futebol é isso, né? É troca de ideias. É você estar conectado com o seu companheiro. E a gente tinha uma relação muito boa. Então, isso facilita ainda mais determinados assuntos, que é um pouco mais profundo, um pouco mais difícil de ser infiltrado, né? Mas por essa boa relação, a gente acaba que, de alguma forma, a gente fale algum tipo de verdades ou coisa parecida, né? Que, de repente, ele não está conseguindo ver. Então, a gente se entende. Na verdade, a gente se entende muito pelo olhar já, né? A gente se conhece há muito tempo. Então, quando ele sabe que eu já estou meio brabo, ele só olha para mim e já tem essa consciência, né? Quando ele sabe que ele pode brincar, ele vem e faz as palhaçadas dele e depois sai correndo. Pedro, a gente tem uma relação muito próxima também, né? O Dani, assim, é uma referência para todos nós. Tanto essa foto que a gente está vendo foi no final da Copa América. Se não me engano, o gol de Jesus no final do primeiro tempo, que em função de um pênalti cometido por mim, um carrinho que eu dei, a bola passou por debaixo da minha perna, tocou na minha mão. E o juiz deu o pênalti. E a partir do momento que a gente faz o segundo gol, ele vem na minha direção e me abraça como se tivesse tipo assim, caraca, eu estou contigo, eu não vou te abandonar, sabe? Isso é relação de irmão, sabe? Então, a gente tem um carinho muito grande um pelo outro e sempre que a gente está junto, a gente troca a figurinha e não precisa a gente se falar muito. É só você ver a conduta do Dani, o seu profissionalismo, a sua maneira de se preparar para todos os jogos, independentemente se está passando por um momento conturbado ou não. É um cara que se prepara sempre para desempenhar o seu melhor, sabe? Então, uma das coisas que me fez mudar o meu pensamento para o extracampo, em termos de alimentação, de recuperação, foi o Dani. Então, ele me inspirou a ter essa mudança. Então, é só você ver a carreira do Dani, é só você ver o que ele está fazendo, que você automaticamente vai saber que ele está se preparando para o Mundial. Isso não precisa ele abrir para ninguém. E eu espero que a gente possa estar junto nessa, que a gente continue rendendo aquilo que o professor Tite quer, que a gente continue rendendo, para que a gente possa ter mais uma oportunidade, de quem sabe lá, de aqui atrás, a gente colocar mais um troféu, esse que está faltando na nossa carreira. Olha, eu vou te ser bem sincero, é um pensamento, sim, meu, sempre foi, de voltar para onde, na verdade, tudo começou, recomeçou, porque foi logo após a minha doença, a minha tuberculose, que quase veio me tirar a vida. E foi o clube que abriu as portas para mim. Então, eu devo muito ao Fluminense, sou muito grato. E, assim, a gente, é difícil, por mais que a gente queira, é uma outra situação agora, mas eu não vou te afirmar nada, mas também não vou te negar nada. Está tudo em aberto, e se for dos planos de Deus, isso vai voltar a acontecer o quanto antes. Olha, eu estou super tranquilo, cara, porque os oito anos que eu passei com a camisa do Paris, eu me entreguei por aquele clube, como eu me entrego para qualquer clube que eu jogue. Por isso que eu disse que faltou um pouco mais de sensibilidade, talvez, desse momento da despedida. Embora tivesse já a pandemia, acho que poderia ter sido feito uma coisa, porque não foram oito dias, não foram oito meses, foram oito anos de muita vitória, de muito trabalho para poder mudar e colocar o Paris no patamar que está hoje. Claro que eu não fiz isso tudo sozinho, mas tive uma grande parcela de contribuição. Não tinha dúvida que o Paris ia continuar investindo, porque tem o desejo e almeja um dia ganhar a Champions. E, com certeza, esse momento aí é uma página virada, mas, ao mesmo tempo, eu reflito muito, penso muito em tudo o que aconteceu. Nada contra o Sérgio Ramos, mas o Sérgio, no momento que foi oferecido para ele dois anos de contrato, ele tinha a mesma idade que eu tinha no ano passado. Então, isso me deixou realmente triste. Ainda não conversei disso com ninguém ainda, mas me deixou realmente triste, porque parece que eu não tinha feito nada pelo clube, por não ser oferecido nada. Ah, Thiago, tem aqui o mínimo, tem cinco euros para você por mês, você aceita? não teve isso. E muitos torcedores achavam, ah, o Thiago quer continuar ganhando o que ganha. Não tem nada a ver. Tanto que no Chelsea, meu salário, quem sabe, e tem mais ou menos a mentalidade dos salários, sabe que eu ganho menos da metade, sabe? o Thiago, então não existiu, o Thiago não quer baixar salário, isso não existe, gente. Isso não existe. Então, fica aqui, assim, o meu sentimento, mas ao mesmo tempo, eu estou muito feliz onde eu estou, cara. Fui muito bem recebido, e teve pessoas que foram muito importantes para a minha chegada aqui, o Frank Lampa, com certeza, sou muito grato, porque se não fosse ele dando ok para a Marina, com certeza hoje, eu não era o campeão, da Champions League. Então, tudo, todos esses oito anos, esses oito anos que eu passei no Paris buscando, infelizmente não consegui, no meu primeiro ano de Chelsea, eu consegui. Então, isso me enche de orgulho, porque não é fácil você sair de um clube que você passa oito anos, chegar num clube novo, e ganhar aquilo que você mais estava sonhando. Então, eu acredito que tudo no tempo de Deus, não tenho nenhuma, nenhum sentimento triste, quero mais que o Paris vença, porque é um clube que merece todo o respeito, mas pela forma que foi, ficou uma coisa dentro de mim, realmente, de tristeza, que poderia ter sido feita de uma maneira diferente. da Champions League. E aí Tchau, tchau.